Música Meu nome é Terezinha Guilhermina, eu nasci em Betim, tenho deficiência visual chamada retinose pigmentar e eu compito na classe T11, onde todos os atletas competem vendados e eu sou detentora dos recordes mundiais dos 100, 200 e 400 metros. Aqui em Londres eu vou correr 100, 200 e 400 metros. É a terceira Paralimpíada e pretendo que seja a principal da minha vida.